Caralho, eu vi que eu vi o vídeo lá que eu fiz, mano, ele simplesmente travou, velho, ele ficou, comemos nas minhas imagens, só que não foi, ele estava parado nas minhas imagens, então eu vou continuar fazendo de novo, velho. Aqui é o Terraria Brawl Stars, aqui ó, o Sérgio, né, que tu vamos mudar, sabe, já seria o Paragino, né, até que combinou, né, com o Sérgio Paragino, o nome já fala, Paragino, então, vamos lá dar o que ele corte, não tá dando, já é o Paragino, bora ver o outro, calma aí, rapaziada, deixa eu olhar o vídeo. Aqui ó, esse seria o Paragino, né, que já combinou o nome, o Squeak, né, que seria esse slime aí, né, esse slime, hum, bem fofinho, apesar que os dois tão bem fofinho, né, o Pouco, que seria uma caveira, né, que até combinou bastante, apesar que os eletrons não tem olhos, né, mas combinou bastante, combinou bastante, combinou bastante, ainda mais que ele tem um olho aí, né, A camada Sturipack, né, que botaram o Esqueletron, ficou bastante parecido. A Pony Imperatriz da Luz, mano, ficou bonita, as duas ficaram bonitas, aqui ó, a Pony Imperatriz e a Imperatriz da Luz aqui ficaram bem parecidas, né, o nome já foi a Pony Imperatriz. Mas, esquece, calma aí. Mano, sempre passaram isso na minha cabeça, velho, velho, que tal eu pesquisar para o Estragem e tirar, mano, eu fiquei com essa dúvida há muitos anos, cara, eu fiquei com essa dúvida há muitos anos, Até que, mano, um dia eu pesquisei isso, minha palavra, essa palavra saiu da boca, né, a palavra mais pedida, pedida, aí eu vi esse vídeo aqui, velho, ficou bastante parecido, né, mano, porque, como já falei, coibir, né, então, daqui é um, Pra quem não sabe, daqui é a Bia, né, do Blaston, o Duke Fish, né, que o boi, basicamente, é um dinossauro, né, mas o Duke Fish também pode ser um dinossauro, apesar de um Duke Peixe Dragão, né. Olha aqui, pra quem não percebeu, ó, mas tem essa plantinha aqui, né, o que seria aqui a Pantera, né, ficou muito parecido, né, tá mais com o tema, Ainda mais que é um boi da selva, né, tô comendo bastante. Aqui, ó, o negócio da invasão pirata seria basicamente esse daqui, ó, consegui passar isso na minha cabeça, velho. Daqui, né, é o, é o, é o, o Stun, né, da skin do Abóbora, né, que seria o Re-Abóbora. Aqui, ó, tudo cobrido do Brawl Stars inteiro, teria as classes do Terraria, né, mano, eu gostei bastante. Eu sei porque esse vídeo tem pouco like, né, mas eu gostei bastante tarde do cara, mano, ele fez direitinho. Então, esse vídeo vai ficando por aqui mesmo. Fui. 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 Fui.